Olá, eu sou Débora Kohl e começa agora o NBR Entrevista. O assunto de hoje é a capacitação de profissionais do setor aéreo. Em 2011, a movimentação dos aeroportos brasileiros foi a maior dos últimos 13 anos. A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República está discutindo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, e com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a elaboração de políticas, diretrizes e orientações para a formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento da aviação civil. Sobre o assunto, eu converso agora com Clarice Bertone, Secretária de Navegação Aérea Civil. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Débora. Qual foi o motivo da formação desse grupo para elaborar essa qualificação de profissionais? Bem, Débora, a principal motivação foi a identificação do crescimento forte da aviação nos últimos anos. E as perspectivas de que esse crescimento vai se sustentar por alguns anos. Então, a Secretaria de Aviação Civil entendeu ser adequado modelar um programa estruturado de políticas públicas para fomentar a formação de recursos humanos de forma a sustentar esse crescimento no longo prazo. Então, isso é um trabalho de planejamento que está sendo coordenado no âmbito da Secretaria de Aviação Civil. E por essa razão, então, nós criamos um grupo de trabalho que já está em pleno funcionamento. Estamos já na fase final de elaboração das diretrizes principais do programa, do público-alvo, enfim, dos principais elementos básicos para fomentar o programa, envolvendo a Infraero, o Comando de Aeronáutica, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e a ANAC, para nos ajudar nesse trabalho de modelagem do programa. Do que já foi elaborado, o que dá para a gente destacar? Principalmente, as principais diretrizes desse programa, qual é o objetivo, quais são as principais profissões que, num primeiro momento, vão ser abrangidos pelo programa, e uma necessidade de se criar um centro de capacitação de recursos humanos, um centro de excelência, e essa é uma das principais diretrizes do programa. Isso mais a longo prazo, esse centro? É mais a longo prazo. O nosso planejamento é de que esse programa seja lançado até o final deste ano, com todas as modelagens, inclusive, com relação a esse centro. Como é que ele será, onde ele será localizado, enfim, todas as características principais, dadas as necessidades que venham a ser mapeadas dentro do programa. E quais são os profissionais que vão ser capacitados? Olha, Débora, inicialmente, nessa primeira fase, nós vamos concentrar os esforços para estabelecer iniciativas de fomento de formação para as profissões que atuam no setor de aviação, que são o que nós chamamos de regulamentadas, ou seja, aquelas profissões que estão sujeitas à emissão de algum tipo de licença, ou por parte da ANAC, ou por parte dos controladores. Essas profissões são, então, os pilotos, pilotos e copilotos, comissários, despachantes operacionais de voo, mecânicos de manutenção, controladores de voo. Basicamente, são essas profissões. Além disso, nós identificamos também a necessidade de se capacitar, por exemplo, o pessoal que trabalha no contra-incêndio dos aeroportos, ou seja, os bombeiros. Que um bombeiro, para atuar no contra-incêndio de um aeroporto, ele precisa ter uma capacitação específica para tratar dos assuntos relacionados com o setor. Então, por exemplo, a relação desse assunto com o projeto de aviação regional, que também é um projeto que está sendo tocado no âmbito da secretaria, ele é fundamental porque, em muitos casos, o setor se ressente da necessidade de ter esse profissional capacitado e, muitas vezes, o aeroporto, numa pequena localidade, não tem essa capacidade de formar os seus bombeiros para atender o aeroporto. Então, às vezes, o aeroporto não consegue prestar o serviço porque não consegue capacitar recursos humanos para fazer o contra-incêndio do aeroporto. Então, essa é uma profissão que não é sujeita a uma licença, mas que a gente entende que é importante ser abrangida pelo programa nessa fase inicial. Nessa primeira etapa. Nessa primeira etapa. Depois, uma outra etapa, também vão ser incluídos outros profissionais, como, por exemplo, as pessoas que acompanham quem tem problema de locomoção, ou, então, pessoa idosa. Exatamente. É possível, dentro dessa ideia, no futuro, se incluir no programa profissionais que atuam no setor, por exemplo, na infraestrutura aeroportuária, que não estão sujeitos a uma licença específica, mas que precisam de uma capacitação específica para atuar no setor de transporte aéreo. Então, é possível, sim, se imaginar ou se estudar que tipo de profissionais que vão atuar na infraestrutura aeroportuária e que podem ser abrangidos pelo programa, sim. E já se tem uma ideia de como é que vai ser feita essa capacitação na prática desses profissionais? Olha, Débora, ainda não temos isso muito claro, não. Estamos mapeando. Estamos mapeando. A nossa ideia é, até o final de março, termos essas profissões mapeadas, ou seja, quais são elas, quais são os principais problemas, o objetivo principal para cada uma delas, estabelecendo, inclusive, metas associadas a cada uma dessas profissões, de forma que a gente possa, então, a partir daí, modelar as iniciativas de fomento. E, paralelamente a isso, nós vamos começar também a fazer a modelagem do centro. Até o final do ano, esse trabalho tem que estar concluído. Como vai ser essa formação? É, o centro, na verdade, a gente ainda não tem uma ideia muito clara de como é que nós vamos... Como é que, na prática, ele vai ser implementado? Estamos começando a estudar isso. Estamos mapeando, assim, aonde ele pode ser fisicamente localizado, quais são as necessidades, do ponto de vista de infraestrutura, para esse centro. que tipo de currículos ele vai abarcar, como é que nós vamos fazer isso, se isso vai ser um trabalho junto com a ANAC. A ANAC é responsável, por exemplo, dentro do setor de aviação, de regulamentar quais são os currículos mínimos para cada uma das profissões que ela emite as licenças, assim como o comando da aeronáutica faz a mesma coisa para os profissionais que ele é responsável pela emissão das licenças. Então, o centro, na verdade, vai ter grades curriculares associadas a esses currículos mínimos. Enfim, então, estamos modelando isso. Mas a principal modelagem é qual vai ser o modelo desse centro. Vai ser um instituto público? Vai ser uma parceria público-privada? A gente ainda está estudando qual é a melhor formatação para isso. E aí, essa iniciativa é super importante, porque o setor vem crescendo, na última década cresceu muito. No ano passado, cresceu 13%. Foi o maior crescimento da década? É, como nós falamos no início, realmente o setor tem crescido a taxas bastante elevadas e as estimativas dos especialistas de que essas taxas vão continuar, talvez não tão elevadas quanto no último ano, mas vão continuar elevadas ao longo de alguns anos para o futuro, pelo menos no médio prazo. E essa realmente é a principal motivação desse programa. É preciso que todos os elos do setor estejam crescendo em sintonia. Então, é preciso que todo o setor esteja de uma forma estruturada, preparado para sustentar esse crescimento esperado. Além disso, com as concessões que estão ocorrendo, que ocorrerão agora durante esse ano, imagina-se que isso vai incentivar ainda mais o crescimento da aviação, uma vez que essas concessões, elas incluem exigências de crescimento e de investimento de infraestrutura que vão sustentar um crescimento já potencial do setor. Então, é muito importante essas iniciativas de você preparar o setor para sustentar esse crescimento. Preparado para receber, para atender. Exatamente. Para você ter um crescimento da aviação, é necessário que você tenha recursos humanos, tanto em quantidade quanto em qualidade, para sustentar esse crescimento. Da mesma forma que é preciso que você tenha as infraestruturas preparadas para sustentar esse crescimento. Então, é a infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea. Tudo isso tem que estar crescendo na mesma velocidade, digamos assim, olhando o mesmo crescimento. Então, realmente, o crescimento previsto para a aviação é o principal motivador desse programa. Ainda mais agora também, com a Copa e com as Olimpíadas. Exatamente. São eventos que vão estimular ainda mais o crescimento da aviação, vão divulgar o país em outros países, enfim. Então, realmente se espera que isso vá alavancar ainda mais o crescimento que já vem se demonstrando bastante significativo nos últimos anos. Agora, para finalizar, a sociedade pode participar com sugestões para essa mudança, para essa formação do programa? Pode e deve. Inclusive, olhando para isso, nós criamos um canal de participação da sociedade no qual qualquer indivíduo, qualquer cidadão, qualquer entidade que queira dar suas sugestões, que queira participar da formulação desse programa, pode fazê-lo. Existe um site, existe um portal, uma página no portal da Secretaria e que tem links também no portal, tanto da ANAC, quanto da Infraero, quanto do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, no qual nós fazemos o chamamento para que todos participem e deem as suas opiniões. Essas opiniões serão levadas em consideração. Nós já recebemos várias sugestões. Até o dia 20 de fevereiro, nós estaremos recebendo sugestões e manifestações da sociedade, de entidades, de sindicatos, que queiram participar e ter a sua voz dentro do programa. Isso será, com certeza, levado em consideração. Também dos próprios profissionais da área. Dos próprios trabalhadores, qualquer cidadão que queira participar. Nós recebemos muitas contribuições, inclusive de centros de formação, do mercado de capacitação de recursos humanos, dos sindicatos de classe, dos sindicatos dos aeronautos, dos sindicatos aeroviários. Eles são extremamente participativos nessa questão da formação. Então, nós temos recebido muitas sugestões. Pilotos e profissionais que atuam e que vivem os problemas de cada uma dessas profissões. Então, é extremamente importante que eles se manifestem para que a gente possa ter essa sensibilidade incorporada no nosso programa. Então, é muito importante isso. Porque o dia a dia quem vive são eles mesmo. Exatamente. Uma coisa é nós olharmos o setor de fora. A outra coisa é quem está no dia a dia e que conhece efetivamente os problemas. Então, é muito importante essa participação e nós temos a expectativa que realmente a sociedade atue e participe ativamente desse trabalho. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Débora. Eu que agradeço. Eu conversei com Clarice Bertone, secretária de Navegação Aérea Civil, sobre a qualificação de profissionais do setor, a elaboração de políticas, diretrizes e orientações para a formação e qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento da aviação civil. Mais informações no www.aviacaocivil.gov.br barra pronac. E se você quiser ver essa ou outra entrevista do NBR Entrevista, entre no www.youtube.com.br Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.